Bom, bom dia Michelle mais uma vez minha amiga. Bom dia a todos. Você que está aí nos acompanhando, bom dia também. Hoje a gente fala sobre um momento delicado de toda mulher e que toda mulher vai passar. Não só a menopausa, mas por tudo o que envolve a menopausa. E em específico hoje, a gente vai falar sobre dor crônica. Isso pode acontecer especificamente somente na menopausa ou em qualquer fase, Michelle. Na verdade, a dor pélvica crônica, ela corresponde a cerca de 40% das queixas em consultório ginecológico. Caramba! 40%. Mas é muito? Muito. E dentre esses 40%, cerca de 60% das mulheres não há uma abordagem detalhada, específica, tentando encontrar as causas dessa dor pélvica. E cerca de 20% dessas mulheres, elas às vezes ficam desamparadas, sem nenhuma conduta terapêutica. Então tem uma grande representatividade na qualidade de vida das mulheres. Mas tem um detalhe, por que muda em relação ao climatério, ao período da menopausa? É porque na população geral, até os 70 anos, a mulher pode ter dor pélvica crônica. Há uma correspondência em torno de 3% a 6% da população tem essa queixa até os 70 anos. Só que no período reprodutivo, essa queixa é maior. Ela chega em torno de 14% a 24% na população geral de acometimento. E aí a grande preocupação é que no período reprodutivo, ela ainda tem uma atividade sexual muito frequente, ela ainda tem uma atividade laborial também frequente. Então há um impacto, parece haver um impacto maior na sua qualidade de vida. Mas não queremos dizer que naquela mulher na menopausa, esse impacto não exista. Existe, só que o percentual de ocorrência é menor e esse impacto acaba sendo um pouco menor, porque já é uma paciente que tem uma frequência menor das atividades, tanto laborais como da atividade sexual. Por que a dor não passa? Por que essa dor persiste? A gente sabe que crônica é algo que é realmente dura, mas por que ela persiste? É a pessoa? É os medicamentos? O que é, Michelle? Primeiro que na denominação de dor pélvica crônica, essa dor precisa persistir por mais de 6 meses. Ela não precisa ser uma dor diária, ela pode ser até uma dor intermitente, que vai e volta. Mas ela precisa persistir por mais de 6 meses e ela precisa ter essa conotação de impacto na sua qualidade diária, né? Seja na produção, seja na atividade física, na atividade sexual, nos relacionamentos. E aí o grande detalhe é que quando se fala em dor pélvica, existem 3 grupos de dor. Existe a dor visceral, que é lá na víscera, no útero, nas trompas, no ovário. Existe a dor neuropática mesmo, que é lá, provocada lá nas terminações nervosas. E existe a dor muscular. Então esses 3 grupos de dor, eles podem estar em conjunto, podem estar isolados ou podem estar em conjunto, um superpondo o outro. Isso faz com que a dor, ela tenha uma dificuldade de melhora. Por quê? Porque na verdade, quando você melhora, às vezes um fator, o outro fator está ali, latente. E parece que a dor neuropática, que é a parte das terminações nervosas, parece estar ativa em todas elas. Em todas as causas etiopatológicas, etiopatogênicas da dor pélvica crônica, parece que essa dor neuropática, ela está presente em todas elas. O que seria a dor neuropática, doutora Michele? Então, que tem relação com a questão do psíquico. Sério? Com a questão dos gatilhos depressivos, os gatilhos de ansiedade. E diga-se de passagem, essa dor, ela também tem uma relação com outras dores crônicas. Como o caso da fibromialgia, como o caso da enxaqueca crônica, a cistite crônica. Então, são pacientes que realmente acabam tendo uma hipersensibilidade ou uma hiperalgesia, por conta desses gatilhos relacionados à parte psíquica. Não é a origem, a parte psíquica, mas tem uma íntima relação. Então, o que a gente quer dizer? É que, diante de transtornos de depressão e de ansiedade, os quadros de dor pélvica crônica, eles têm mais dificuldade de melhora. Porque quase sempre tem uma superposição disso com outras causas, sejam a causas esqueléticas, de distensão muscular, causas de aderências pélvicas, causas gastrointestinais, causas ginecológicas, propriamente dito, como é o caso da endometriose. E aí tem um detalhe interessante. Na pós-menopausa, o grande percentual das causas fica em torno da parte neuropática, sozinha. Porque também já é muito intensa, né? Intensa, até porque nesse período há um ressaltamento disso, né? Do transtorno realmente de oscilação de humor, com o quadro depressivo, com as frustrações que se levantam, né? É, levam também, né, Michelle, nesse momento. Tudo vem à tona nesse momento. E nesse período, então, essa parte é importante, a parte das aderências tem um momento também muito significativo. E o cruzamento com as outras dores crônicas também. A parte musculoesquelética, fibromialgia, junto com a dor pélvica crônica, elas se somam, dando uma intensidade maior. Já no período reprodutivo, que aquela mulher que ainda está menstruando, embora a principal causa não seja a endometriose, continua sendo causas gastrointestinais, urológicas, musculoesqueléticas, só depois é que vem as causas ginecológicas com a endometriose, há um grande, hoje, principalmente com o avanço dos estudos da endometriose, há um grande foco nessa patologia, na investigação dessa patologia e no tratamento dessa patologia. Mas na pós-menopausa, não. Eu quero que você fale já já em tratamento, mas antes tem pergunta relacionada ao que você está falando, perguntando se as dores de aderência são crônicas ou se tem correlações. Sim, a questão das aderências, primeiro o que são essas aderências? Então, os órgãos pélvicos, em geral, eles se mantêm livres dentro da cavidade abdominal. Então, eles normalmente, eles não são, eles têm uma estrutura que liga um ao outro, mas eles têm um certo movimento entre si, eles não são grudados, pregados um no outro. Então, nas aderências, seja por processos inflamatórios, seja por cirurgias prévias, seja por quadros hemorrágicos internos da cavidade uterina, podem surgir essas fibroses entre um órgão e outro, aprisionando esses órgãos entre si. E o que se faz, Michelle? Então, quando esses órgãos, nesses órgãos que estão aprisionados, há o envolvimento, por exemplo, intestinal das vísceras relacionadas ao aparelho digestivo, muitas dessas pacientes têm dores agudas, têm obstrução intestinal e, às vezes, requer um procedimento cirúrgico de imediato, até porque impacta, assim, rapidamente com questão infecciosa, com quadro de morte. Mas, na parte ginecológica, esse aprisionamento dos órgãos, à medida que o tempo vai passando, essa paciente, quando ela não tem mais menstruação, quando ela não tem mais a preocupação com a atividade sexual, ou mesmo com a questão do período reprodutivo, da gravidez, o que vai acontecendo? Esse aprisionamento, ele não causa um quadro agudo, não causa uma obstrução, portanto, não requer um procedimento cirúrgico inicial. Mas requer um tratamento. Requer um tratamento. E aí, qual é o detalhe da história? É que, boa parte, no passado, muitas dessas pacientes eram indicados um procedimento chamado laparoscopia diagnóstica, que é um procedimento cirúrgico, mas, na verdade, ele visualiza o interior da cavidade pélvica para identificar, realmente, esse aprisionamento. E aí, olha só o detalhe. Nessas pacientes que eram abordadas, se identificava as aderências pélvicas, se removia essas aderências pélvicas, só que a paciente continuava com dor. Por quê? Porque nós não falamos no começo que a dor, ela tem, mesmo tendo uma aderência, mesmo tendo um tumor, mesmo tendo endometriose, não tem uma superposição com a parte neuropática. Então, às vezes, a cerne daquela dor, a aderência, ela piora um pouco, mas, na verdade, a cerne é neuropática. Então, muitas pacientes eram submetidas a procedimentos cirúrgicos, tiravam as aderências, mas não melhoravam significativamente da dor. E outras, tiravam as aderências e, por conta da manipulação cirúrgica, essas aderências voltavam. Porque parece ter uma predisposição de algumas pessoas, mais do que as outras, é esse processo de aderência. Então, o que que hoje, clinicamente, se recomenda? É que se tente identificar as causas que são tratáveis, propriamente dito, ou seja, Se é um tumor, remover o tumor. Se é uma endometriose, entrar no tratamento da endometriose, que é a supressão menstrual. Se é só a aderência? Se é só a aderência e essa paciente não tem o quadro obstrutivo abdominal, assim como outras situações que não se identifica a causa, é entrar no manejo da dor crônica. Então, é entrar no tratamento da dor crônica, propriamente dito. Que tratamento é esse? É um tratamento que engloba medicamentos. Esses medicamentos têm um poder analgésico maior, né? Não é como uma simples dipirona, não é como um simples anti-inflamatório. Então, são medicamentos para fazer a analgesia de forma mais potente. Mas também se associa esses tratamentos a medidas outras, comportamentais. Aí entra a atividade física, o pilates, as medidas de relaxamento, a massagem, movimentação, a simples caminhada, por vezes, melhora o quadro de dor. E também, não podemos esquecer que a fisioterapia tem uma ampla possibilidade, né? De intervenção nesses casos e a acupuntura também tem uma ampla ação. Olha só, é fisioterapia pélvica, doutora? Fisioterapia pélvica. Inclusive, a gente tem até um vídeo para mostrar aqui um pouco sobre a fisioterapia pélvica. Vamos mostrar aqui para o pessoal de casa um pedacinho? Vai lá, solta aí. Hoje, o papo aqui é para as mulheres que estão no climatério ou na menopausa, porque muitas de vocês não conhecem os benefícios que a fisioterapia pélvica pode trazer nessa fase da vida. Você não precisa passar, por exemplo, pelo perrengue de uma incontinência urinária. Isso pode ser evitado, fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico. Você não vai para a academia? Você não quer ter um corpo saudável? Imagina um problema desses. Você com o corpo... Volta, falando assim, volta, quero voltar para falar com a Michelle. Bom, Michelle, a fisioterapia pélvica e medicamentos integrativos, não, terapias integrativas. Sim. Elas fazem parte do manejo da dor pélvica propriamente dito, quando não se encontra uma causa elegível de um tratamento específico. Pronto. Porque, por exemplo, existem, como eu disse, muitas da dor pélvica crônica, ela cruza, por exemplo, com uma simples enxaqueca crônica, com uma fibromialgia, que também não existe um tratamento específico. Você tem que fazer a supressão do quadro doloroso ou a supressão dos gatilhos na sua vida. O que seriam esses gatilhos e eles seriam relacionados à neuropatia, que é o caso do acompanhamento? Exatamente. Então, quando a gente fala que sempre há uma superposição no quadro neuropático, lá nas terminações nervosas, tudo que você tiver de estresse, tudo que você tiver de frustração, tudo que você tiver de oscilação de humor, de preocupações, de rompantes, às vezes, em brigas, isso vai se desdobrar lá na terminação nervosa, né? Gente, que coisa! Ativando a resposta inflamatória lá, intensificando o quadro de dor. E aí, nisso se coloca que boa parte das dores pélvicas crônicas, elas se associam, seja no início, seja no final, com a depressão, com os transtornos de ansiedade. Então, há sempre um enovelado, porque ou ela já tem essa tendência da ansiedade e depressão que ajuda nessa predisposição para a dor crônica, ou até mesmo, por conta do desenrolar da dor crônica, ela passa a ficar depressiva e ansiosa, porque ninguém acredita nela, porque não tem um exame específico que diga que tem a dor pélvica crônica. Mas a dor está lá. Mas a dor está lá. E ela, apesar de sofrer muito com isso, com o passar dos anos, ela passa a ficar se encolhendo, né? Se escondendo das pessoas. Por quê? Porque simplesmente, às vezes, ela está com um quadro mais intenso de dor, mas ela não quer mais falar no meio do povo, porque... A sintetia já está de novo. Ah, de novo, isso aí, eu já te enjoei com essa história. Então, elas acabam no passar do tempo, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente familiar, sendo constrangidas a não sentir a dor. Só que a dor está lá. Mas tem um detalhe, a dor está lá. Às vezes, é difícil você encontrar realmente um foco de origem, que você possa fazer um tratamento específico, mas a gente não pode esquecer, às vezes, como está relacionado a transtorno de depressão, às vezes tem pacientes, não todas, escutem o que eu estou dizendo, não todas, mas muitas pacientes se apropriam da dor. Então, elas acabam vivendo em função daquela dor e fazendo um ciclo vicioso em torno daquilo. Por quê? Porque ao se apropriar, ela chama atenção. Nossa, que coisa, viu, Michelle? Então, é preciso corrigir, é preciso discutir com o médico, ginecologista, é preciso discutir as abordagens e é preciso aceitar os diagnósticos, mas fundamentalmente aderir aos tratamentos propostos, que são a longo prazo. E eu quero que a gente fale novamente já já sobre esses tratamentos, tá bom? Bom, Michelle, vamos finalizar aqui, trazendo mais esse alerta para as nossas mulheres, né? Nossas mães, avós, nossas jovens também, se cuidar, né? Sem dúvida. Então, para você, mulher, que tem algum quadro de dor, que porventura passe por mais de seis meses, não tenha medo, compartilhe com o seu médico, tente realmente compartilhar o mais de dados possíveis associados a essa dor, para que ele possa fazer a investigação adequada de algum foco que possa ser tratado, mas diante da ausência desse foco específico a ser tratado, aceite o diagnóstico da dor pélvica crônica, aceite as abordagens terapêuticas e viva melhor. Tá aí, gente. Ah, Michelle, adorei, viu? Muito obrigada, você sempre, quando vem aqui, traz assuntos tão... A Kelly ficou aqui de vidrada, né? É, ficou só ouvindo aí. Só ouvindo, porque a gente tem que se cuidar, né, Kelly? Com certeza.